A gente pode pegar os trenós? Eu tenho que pensar no que vou dizer pra ele. É claro. Pra onde eu olho, eu lembro dos meus erros. Nossas ações têm consequências. Ter que lembrar delas não é uma punição. Mas parece. Se eu tivesse... Enxergado a farsa que enganou todos nós, parado um ataque imprevisível, não tinha solução a Deus. Seu pai tem razão. Tem coisas que nem os deuses podem controlar. Svana! Speck! Vamos! A gente usa o trenó quando quiser. O templo de Tchir. É pra lá que a gente vai... Mimir. Tem como a gente trazer o Brock de volta? O Sindri fez isso uma vez. Talvez tenha um jeito de fazer de novo. Ah, infelizmente não é possível. Quando uma alma como a do Brock sem a fúgia, a direção deixa a sua forma corpórea. Ela não consegue chegar ao Lago das Almas. Ele não só morreu. Negaram pós-vida a ele. Não há nada pra trazer de volta. Ele se foi mesmo. Atreus, eu juro. Se pudéssemos fazer alguma coisa, faríamos. Eu sei. Foi idiotice minha ter esperança. Sinto falta de quando o Lago tinha água. Eu queria pegar um barco e navegar pra longe daqui. De tudo. Você não pode se afastar dos seus erros. É impossível esquecer. Eu já tentei. É, eles te seguem pra onde quer que você vá, cara. Se é pra navegar, que seja pra chegar a algum lugar.